Música Ele marcou o gol, veio a correr, passou a correr pelo público, as pessoas todas, impossível ficarem diferentes, aplaudiram. Foi o primeiro gol, vamos ver. Primeiro e, sabes lá, se foi o último. Foi um sucesso, e foi uma jogada, toda a jogada é uma jogada de triangulações que eu penso que nem a Seleção Nacional iria desdenhar de ter essa jogada. Algumas mães a chorar também, depois veio ter comigo e abraçou-se a mim, já quase sem forças, agarrou-me. Portanto, foi assim um momento um bocado, foi muito chiro, foi muito forte. Seja em que desporto for, é sempre aquela sensação que, pronto, somos donos do mundo. Não pude assistir, mas realmente acho que foi assim uma apoteosa, acho que toda a gente bateu palmas, e ele deu a volta ao estádio a correr, foi assim, uma coisa fantástica, foi ótimo. É um bom companheiro, eu gosto de chegar com ele, acho que é um bom descenso. Acho que é uma pessoa boa de dar forte, porque qualquer problema que eu tenho, consegue ser uma pessoa normal como nós. Também é mais pessoas com problemas e fazem uma vida normal e jogam a bola e marcam o gol. Temos mais dois jogos até o final da primeira série, vamos entrar em campo, fazer dois a dois, passe a recepção. Acho que vocês estão a fazer um excelente campeonato, estão a ser uma equipa muito unida, bastante homogénea. Lutador é o seu segundo nome. A família é uma família fantástica. A capacidade de luta não é a família de cruzar os braços, mas ele próprio estimula a família. Acho que é uma qualidade muito grande que eu tenho. Fala-se em fatores genéticos e ambientais e na falta de uma vitamina, o ácido fólico, como possíveis causas para a malformação, a espinha bífida. O esforço, o sorriso de Nuno e a garra da família têm sido vitais na reabilitação e amor próprio. Houve muitas instituições que têm nome em Portugal, onde não teve apoio, em que nos disseram descaradamente que ele não queria andar. E nós nunca acreditámos, sobretudo a minha mulher nunca acreditou. E o exemplo é este. Acho que é mais ou menos isto, é uma aventura, um bocado sem fim, mas sempre a tentar resolver esses obstáculos, sem pensar muito como é que vai acabar a história. O que é que nós temos, voto a sua, quem precisa de Nuno e a Garra? O que é que nós temos? Obrigado.